Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. DJ Marujo, o Murdoch, um dos DJs mais ouvidos da atualidade. Aqui tem bombardeio de música. Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Pra começar de novo na manha. Vai. Chama aí. É louco amor, não pago o preço que for. Mas se você quiser só prazer, eu não vou te fazer. Vai. Chama lá. DJ Marujo, o Murdoch, um dos DJs. Amiga Marlin, obrigado por estar com a gente, curtindo. Amigo Marcelo também, já área, meu irmão. Beá tá na área, brigadão. Elane, brigadão toda, galera. Segura, meu irmão. Eu sinto saudades do que a gente não viveu. Bora compartilhar, bora chamar essa galera aí. Eu só queria uma chance pra te provar Dá-lhe para lá! A onda agora é... A onda agora é... A onda agora é... Lá vem a fala. Uma noite eu vou Realizar Os teus pensamentos Compartilha! Compartilha! És tão especial Não merece ser amante Vivendo uma indecisão Esse relacionamento Só me traz do de cabeça Ele me ilude Sempre com falsas promessas Só que não seja nóis! Se tu quer ser feliz Obrigado, Elane, também no apoio. Obrigadão, menina! Com paciência pra mim, vai! Eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Eu vou pensar em mim Em segundo também Eu Cacei de ser a outra Já sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Um tempo só pra mim Bora lá! Dá-lhe balada! Chama, pai! Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Errou, errou Foi mais que o suficiente Compartilha, chama-se a galera Achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Palete de Marujo por dormir! E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Rescata nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Obrigado você que tá com a gente Continua para a Carlinha Tá na área, hein? Me chamar Eu te Vem comigo, vai! Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Obrigado você que já tá com a gente curtindo a nossa live na mãe Bora Marujo Dali, didi, marujo, portão aqui Como um por mais um é dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra transformar Como um por mais um É, 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 é Bora, meu irmão, chega aí A amiga Rafaela também com a gente, obrigado, Lala Beijo, Lala Ela tá sempre com a gente, obrigada, menina A minha Anny também chegando Bora, meninas, agora, hein A Carla Tadionda, Elane Ferreira Essas meninas tão demais DJ Marujo Cheguei Vinte e bora Diz Como é que é a parada? Eu vou superar a dor Vai compartilhando e chama todo mundo Eu vivi com você Foi tão lindo, tão louco Baby, baby, ei Você vai encontrar outro alguém como eu Eu quero compartilhar Dá pra compartilhar, dá pra mim Você que tá chegando agora aí, obrigado mesmo A gente tá querendo levantar as visualizações Quero chegar logo em cinquenta, logo, tá bom? Já tá em dezoito, é rápido Dezoito pessoas podem compartilhar Em cinco grupos cada pessoa aí, tá bom? A gente levantar as visualizações Tocando só as melhores Essa não, DJ Marujo Obrigado você que já tá dando aquele apoio cultural pra gente Eu quero agradecer a nossa propriedade aqui Loja aqui, bonita aqui da cidade de Breve Então em contato com a gente Vai patrocinar também essas lives Obrigado também, amigo Isaac Meirelles Da Gráfica I9 também Patrocínio oficial Meu amigo Pulicão Lá do Alto Astral também Meu amigo Rio De toda a galera Pessoal de Breves aí Pessoal do Marajó Pessoal de Portal Curralinho Ana Jai Todo mundo confirmado Obrigado, hein? Não esquece, hein? Não esquece que Amanhã estaremos na Balsa Vitória Indo diretamente pra Belém Vamos detonar muito som pra galera Bora lá Vamos de música, papai Amiga Miriam Obrigado, Miriam Moraes Obrigado, Miriam Bora, popi Mas eu já não consigo Dispassar Bora compartilhar Chama todo mundo Meu coração acelera Olha, eu vou dar um tempo aqui Desabraços Eu vou começar a jogar Nos grupos do WhatsApp, tá bom? Que eu estou desesperado E você pra receber a notificação Da nossa live Você clica na tela do seu celular Vai aparecer aqui Três pontinhos Aqui nos anos Aqui no cantinho Superior direito, tá bom? Você vai e clica nos três pontinhos E ativa a notificação Pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Bora, meu neném E agora? Pode amanhã O sol não brilhar Obrigado você que tá com o pastilhão Bora pra cima Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Te amo A sol pra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo Hoje Que te amo É tempo pra gritar Que te amo Hoje A sol pra iluminar O nosso amor E chuva pra malhar O nosso beijo Bora com o pastilha, galera Bora chamar todo mundo O nosso beijo Oh, e tem tudo Manda AR15 Disparado Sucesso Onde amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar E hoje, hein? Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor Fica comigo, meu mel Tira adeus Das mãos Tá começando Compartilha Olha, eu tô jogando No grupo do WhatsApp, hein? Quero ver todo mundo também Fazendo isso Meu mel Por que Eu preciso É só emoção É só emoção Obrigado você que chegou E fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Viu, mel Meu mel Não diga Diz Diz pra mim Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E a galera chegando Chegando E pra sempre ser um ser Só Manda Ouça Anipais Compartilha Compartilha pra mim Chama todo mundo Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Duvidas Não sobrepõe A paixão Vai A gente machucando Chegando Obrigado, hein Amiga Neuza Obrigado também com a gente Curtindo Neuza Gama Da vigia Boa noite, menina Essa não Bora Meia lua Meia lua, hein Tem as estrelas Verão como Se eu olhar Vou gritar Não vou Todo mundo ouvindo E te desejo Você é o meu Pai perfeito Você é o meu Pai perfeito Talibala Chama todo mundo Chama todo mundo É te ver É demais É demais Não tenho como Conter Me apaixonaste Sem eu Aqui aprendi, né Talvez seja Cedo Para te dizer Que a noite Eu oro Peço Para Deus Toda cor Que eu preciso Para dizer o quanto Eu te amo Então preste atenção Presta atenção Tá começando na manha Comento Tentar ser o melhor Do mundo Me apaixonar A cada beijo Te amar A tento Reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto O sorriso Esperas no nosso casamento O casamento Quanto eu vou me dedicar É só as balas Compartilha pra mim Acabou, hein Olha, daqui a pouquinho Vou lançar a nova Da Manu Em primeira mão É, papai Que o mestre tem Tudo em primeira mão É Dá-lhe falar É por isso que a nossa live É muito Respeitada Em todo o estado do Pará Em todo o Brasil Porque A gente lança Em primeira mão Só a gente tem A nova da Manu Talente de Marujo Moldoque Toma de açaí, né, pai Você, você Bora É o hino do mestre, meu irmão Tinha que não pagou Tinha que não pagou Pessoal, tô um pouquinho Eu cortei um pouco o abraço Que eu tô Tinha aqui no grupo Que eu tô Quem eu não esperava mais Porque agora tanto faz Baby Agora eu tô gostoso Ah, neném Vem Tô maravilhosa Até demais Toma-te E o DJ Marujo E o DJ Marujo Detona DJ Marujo Mudou que o mestre Deu a volta por cima Agora ele quis tremear E o DJ Marujo E o DJ Marujo Tem que respeitar Vai É só as balas Compartilha Só as que não cede Chama todo mundo, meu irmão Vem Amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Te pus a prova viva A prova viva Assiste Produções Obrigado com a gente Um abraço a você maninha E tamo junto Chega ou não chega Vai Esse sofrimento Quero compartilhamento, pessoal Chama essa galera Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Eu sempre relembro Os dias felizes Diz aí Diz aí Que passamos juntos E marcou meu viver E O tempo passou Mas não conseguiu apagar Tudo isso Sabe como é que é Você está gravado em mim Me diz como Vou te esquecer Bora Neuza Obrigado Lala Esquecer Já já volto com esse abraço Pessoal Rapidinho Tô jogando no grupo Do WhatsApp Eu vou te amar Eu preciso te encontrar Com um paixinha pra mim Me ajuda aí Dá-lhe pra mim 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 Eu preciso te encontrar Encontrar Isso é amor de nós Amor pra resolver Manda Mix Melody É assim que se cria Não, é Dá-lhe pra mim Não peça outra chance Não Não brinque com meu coração Esquece não Esqueça e vá Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocam a nossa canção Segui maçom Segui maçom Vou lembrar de você Amiga Socorro com a gente A Brenda também Daniel do Sindicato dos Cachorros Obrigado, assiste, produções A Gislaine também por ali Obrigado, auxiliadora Miriam também Lá lá A Paela A Anne E toda a galera Curtindo a boa Bora Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo Me fazendo outra vez chorar Bora lá Bora, Rafa Bora, Rafa Bora, Anne A sua falta Sempre te amei Agora eu sou eu Os pensamentos como é que tá Se você quiser fazer Não quer passar É focha, aperta o peito e confio Comi, comi Eu sei você Ei, relaxe Está no ar Lá vem bala Com a mais perfeita qualidade tecnológica Que você merece Vem DJ Marujo Você, você Compartilha Merece não, hein É verdade Amigo Danilo, obrigado com a gente De Caixa Ferreira Só coisa boa Compartilha pra mim Obrigado Danilo A Socorro Lemos também tá na área Obrigado Bebezão Eu sei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos Eu sei Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já faguei Sei que Deixa de novo E Dali bala Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar É só emoção aí que ela chega Porque eu desci Felicidade, hein Mudou nossa felicidade 3, 2, 1 Bora Porque eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está E o amor E o amor Vai lá Fala aí Olha aí Obrigado Danilo Salve e salve moleque Danilo de Benevides Moleque é bom Eita DJ Marujo Murdoch Quando faz amor Dali bala Vai dizendo aí Isso é amor, hein Isso é amor Olha a gravação do nosso CD ao vivo Quinta-feira lá em cima da Balsa Vitória Tá bom Todo mundo convidado Vai ser onda Mas conquista só Daniel Daniel da produção Taralha Obrigadão Bora Nindolfo Obrigado lá do Tupinambá Ali DJ Marujo Murdoch Chama o moleque Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Mariel Obrigado chegando Danice Jão quebrado E o culo inteiro Dá-lhe bala DJ Marujo Bala Amor Vamos sair pra namorar Vai ou não vai A festa é a nossa como você quer Chama bebê O nosso som que vai tocar Lindo ovo da produção Tupinambanara Obrigado Comparados Danilo Da equipe Dona Mariela Então hoje tá endoidando Sá comigo que eu tô te querendo Vou dar um beijo na sua boca Vamos farrear Nessa festa muito louca Todo, todo, todo em vindo E, 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 equipe Todo em vindo DJ Marujo DJ Marujo Meu amor Sonhos e planos Sonhos e planos Sonhos e planos Vamos nós dois É só as balas Compartilhe Diz que não vai mais Como Carla e o Heldo Também com a gente Obrigado Nidia Ramos Também chegando por ali Bora Nidia Ediette Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais É que essa ponta é minha E o amor O amor Essa não Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou vontade E o quê? O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Essa não DJ Marujo Saudade a mãe Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu entendo Pessoal peça desculpa aí O recado da internet Tá bom? Aqui na cidade breves É assim A gente fica oscilando Fica caindo Aí fica complicado A gente vai estar Quinta-feira Fazendo em cima da balsa A nossa live Tá bom? Fazendo moda top Vão gravar o CD Ao vivar Foi dessa que acabou Todos foram De ti Lá vem bola Te perdi Muito pouco Já não sabe mais Né moleque Já não sei mais Saudade vem Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Bora Não existe nada Em nosso caminho DJ Marujo Resta não Comórdia Vamos lá Só os melhores Não liga pra quem Espera O nosso fracasso Na fronteia Vamos Compartilha Amiga Alenha e Sil Obrigado Sandra Leal Beijo pra vocês Meninas Juliette Cruz Também tá de onda E como vou esquecer Sem bala Não me chamou Bala E eu vivi com você Então fica aqui O meu Sabe essa música Lembra você Você e eu É Uba Bala Vai Bora Bora Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Compartilha pra mim Eu faço de tudo pra mim Faz o vizinho exigir DJ Marujo Essa canção que me faz chorar Faz em bala O meu, sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E o meu, sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu DJ Marujo O Murdoch da Batida O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer É eterno amor, hein? Agora Meu eterno amor Não vivo sem te ter Valente DJ Marujo O Murdoch da Batida Valente DJ Marujo Vou dizer que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Meu amor O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Dá-lhe bala Só um pouco Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer Me declarar Meu amor Por você Galera Eu te amo Para sempre Só você me vaciar A fervada é meu lugar Dá-lhe bala Vai Foi como no filme Tudo aconteceu Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrave seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Mãe se rajou Na distância Quem? Com o DJ Marujo O Mega Mudok Tocando pra nós dois Chama Dá-lhe bala E o que? Eu te amo tanto Você me enverteçou Amiga Vana do Diego Também com a gente Obrigado Vana Ela não perde uma Obrigado hein Chochota Eu sou da equipe Chochota Dali Didi Marujo Mordok Dali Bona É tudo menino Juntinho Combadinho E o Josimar Joga a mão pra cima Faz o S Faz o X Toma a equipe Chochota Todo mundo tá feliz Faz o S Faz o X Vai Só de melhor Fala moleque agora Vem, vem E ao me aproximar Lágrimas Em seu olhar Dá-lhe bala Como um anjo Em minha vida Minha vida Você surgiu em mim Se novo a mais Acho que dá um sede hein O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Dá-lhe bala Dá-lhe bala Dá-lhe Didi Marujo Mordok Baby você não vai Atender Os meus desejos É guarda Se eu te magoei Facilei Te peço Por favor Não vá Ei, relaxe Está no ar Lá vem Com a mais perfeita Qualidade Tecnológica Que você merece Vamos lá Vou contar A minha história De amor Foi tão doido DJ Garotinho Obrigado com a gente Obrigado Joel Pinheiro Vana Taralha Obrigado Vana Benedita Ela chegou Mãe hein Se tu pudesse Compatilha Amiga Vana com a gente Obrigado Lene As meninas chegando Obrigado Assis Produções A referência em gravações Ao vivo do Pará Mesmo está na área Para o mundo Para que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou Oh, 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 oh A nossa história de amor É bem Isso é Manu Não Vai Dá-lhe bala Não me ligue mais Só acho que não sei Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Roberto Passamar Obrigado com a gente Obrigado muito Tamo junto Abraço a você e toda a galera Roberto Passamar Segura Que passou Dá-lhe bala Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui DJ Boy aqui do Sozão Premiere Obrigado do Tauá Galera do Tauá Brigadão Abraço o Boval também Abração pra ele Grande DJ Amânia Cubala DJ Maruxo Com o DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ver de novo DJ Maruxo Bora lá É Amiga Lívia também com a gente Lívia Mamede, papai Isabel Silva, obrigado Tamo junto, misturado É nóis Chama lá Ufa, vem com o Mestre das Marcantes O cara que lançou a maioria das marcantes Tocando pra você ao vivo aqui na live E lançou também essas batidões marcantes Tô tocando atualizado Isso Então por aqui Amã Bora Olha o lançamento Eu quero compartilhamento Você que tá com a gente Obrigado a seus produções O cara das gravações do Pará É para o mundo Obrigado a vocês Tá fazendo aquele apoio sempre com a gente Aí amanhã a gente vai na Balsa Vitória De breves pra Belém Quinta-feira já tô por lá E a nossa live Já sabe né pai A nossa live Que é sucesso No Brasil E no mundo Chegamos em 37 países Na pandemia aí De 2019 Antes da pandemia E também na pandemia Chegamos em 37 países A gente teve um problema aí Que a gente foi hackeado Agora estamos de volta Tá bom? Estamos de volta Sabe que pessoas invejosas A gente não diga Então vamos trabalhando Porque ó Papai do céu Sempre tá abençoando Bora Johnny Novak Lá do Império Amazônico Moleque Já tem lançamento novo Da Bama No Batidão Vou botar só um trechinho Pra vocês Como é que tá o sinal aí? Como é que tá? Como é que tá? A Lady de Marujo Mordão Que Ela chegou No sonho Pra mim Assis Produções Tá na área Natural Profissional de verdade Gravação de qualidade Meu irmão A beleza dela Te faz tão feliz Sou teu amor Mas tá onde for Bora Vana Bora Vana Vai resistir A essa dor Sou teu amor Mas tá onde for Vai resistir E o mestre Sempre lançando Em primeira Um aos melhores Diz Tudo na vida Tem começo E fim Traz ela De volta Pra mim Tudo na vida Tem começo Compartilha tudo Que eu assisto Produções Tá no 12 De volta Pra mim Olha que tá chegando Essa música também Aqui da Viviane Batidão Banda M-Sing Meu irmão Segura Agora É assim que tem que ser No 12 Diz Toca a pela Quero ver Diz E a Manu Lançando Lançando essa aqui Bora lá E o Marujo tem Dali Balala Aqui é tudo Em primeira mão Que a gente tem Sempre a moral Meu irmão Dali Didi Marujo Mordocchi Se eu soubesse Bora lá Bora lá Diz aí Diz aí Eu faria Eu faria Eu faria Tudo Diferente Só pra não Existir A gente E Queria te tirar Da minha mente Pagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Mas infelizmente Eu virei dependente Falando Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocente Assis Produções Mas infelizmente O mestre de Gê Marujo Eu virei dependente Agora vai De alguém que não valia Um terço do que o coração sente De alguém que não valia Um terço do que o coração sente Bora pra cima Meu irmão Amigo Tony Conceição Obrigado Tony Venha nós Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Primeiro erro Você foi meu primeiro erro Dá-lhe bala Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro DJ Marujo Tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar DJ Marujo Bora lá Lá vem bola Você pode me atender Você pode me atender Quero uma máquina do tempo Pra sempre eu e você Toma-te Toma-te DJ Marujo Lançamento pra galera É só no bala Toma Muitas vezes eu liguei Muitas vezes eu liguei Você nada de responder Mensagem no WhatsApp Era tudo em voo Elane Rodrigues lá De velas Obrigado Bora socorro O seu nome Ao seguidora chegou Obrigado Marielle Mas agora eu não sei Cássio GDB Obrigado Mãe Se compartilha Compartilha Meu irmão Agora Assiste produções Na gravação Peguei meu coração Você me quer distante O que foi que tu fez? Fala Que porra eu te fiz Pra me deixar aqui Chamando em vão teu nome O teu nome Essa não O meu nome 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 Bora O meu nome O meu nome O meu nome Ela está de volta Mais um momento Mandar Os problemas Quero mais A emoção A flor da perna Como queria Tudo Max Bora Quero mais Meu irmão Esse cara É muito imoral Bora papai Que é muito lançamento Pra galera Como queria Essa não DJ Marujo Deviver Tinha Lá Vem Bola Mas eu devia Querer-te um bom Dizem papai DJ Marujo DJ Marujo Toma meu irmão Porém não posso Sinto que morro Só sei chorar Sem teu amor Como é que tu quer mulher Como eu queria Poder viver sem água Como eu queria Tomar minha Aflição Como eu queria Poder viver sem água Me encantaria Compar seu coração Lançamento em primeira mão Lançamento em primeira mão É O meu amigo Renan Sanche Da banda RK Tá de volta Essa não DJ Marujo Aquele amor em sigilo Tá aí papai Essa que é a música Papai Que tu tá fazendo Aquela parada de sigilo Tá na mão É Meu amor hein Sigilo Coravana Amigo Cristiano de Coracê Obrigado com a gente A galera do Pitson Meu irmão valeu Amigo Edson Obrigado Eu sou da Casa Amarela E Fernando de Rivela Obrigadão Bora lá Meu amor Digo não Ao sigilo O amor hein Renan Sanche Tá de volta E as bandas Voltando Procurando Já o mestre Meu irmão Essa não DJ Marujo E o amor Meu amor Bora DJ Marujo Bora lá Bora lá Chama chama Ei DJ Marujo Tô de volta Como eu posso não sentir saudade Em meu coração Fico lembrando momentos Que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar Que isso era amor Tudo porque você dizia Que eu era o seu amor Porque eu era o seu amor Porque eu era o seu amor Marcela e Cardoso Obrigado com a gente DJ Jessé considerado Obrigado minha lá Obrigado Jessé Tamo junto moleque Elane também tá na área Obrigado A Mastop chegou O DJ Marujo O mestre voltou É que voltou O mundo aqui das produções Tocando só pra mim Tocando só pra mim Tá muito frio Porque mentiu pra mim Tá muito frio Brothers Como eu posso não sentir saudade Em meu coração Fico lembrando momentos Que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar Que eu era amor Obrigado galera Bora Garrinja Tudo porque você dizia Que eu era o seu amor Vem, lançamento Melri, dos teclados na produção E deles só Sem barra Nós estamos DJ Marujo Ou Murdoque da Batida Lançamento Esse cara é pedreiro É lá do Bairro do Juruna Segura Denis Lembro de um tempo Tão lindo Só eu e você Assis produção Bora moleque Bora moleque Bora moleque Bora moleque Boa noite Boa noite tão linda Tão linda pra nós Um olhar tão lindo Um beijo tão mal olhado Assim eu não vou resistir Só eu e você Por si Pede pra mim O mestre Ali Didi Marujo Murdoque Pede amor gostoso De um jeito carinhoso Vai, faz assim Faz me deixar louco Faz amor gostoso Pede amor pra mim Melri Melri Os pegados Na produção E Denis Souza na voz A onda agora é Lá vem bala Chama Marujo Ali Didi Marujo Diz-se adeus Meu irmão Ali Badala Eu levo a vida assim É noite sem luar Rapaz, o maior valor lançar a música Até é doido Uma coisa boa Chama aí, bebê Anatelma, obrigado Guazinha de Edson Tá na área Ketlin também Jair Valeu Elan Desbela Tamo junto Tamo junto, papai Vem com tudo, pai Eu e ela Tem quem? Marujo Murdoque Ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Vai Você é mais que um desejo Não tem um dia que eu não me senti Vou sair, me divertir Tentar um pouco Esquecer teu jeito de menina O teu jeito de olhar É pra você que eu canto É pra você que eu choro Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim E quem? Eu e ela Tu e ela É verdade Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi É como um raio de sol Que reflete em mim Como folha nova Que nasceu no jardim Bacilei, Cardoso Obrigado O homem da Hat Boy Lá da vigília Lá sem parar Eu te deixo por nada Valeu a pena Pra te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero me lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou DJ Marujo Chama que é marcante Meu irmão Ó Canta Canta aí Canta Canta É normal Bora Agora Agora Vamos lá Só vocês aí Só vocês aí Quero ver Vai Como se De novo Bora lá Bora Bora Quantas horas e minutos, só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí, querendo te encontrar Toda vez é que vejo, imagino você Onde você está? Essa não, DJ Barujo! Já vem bola! DJ Barujo! Essa não, comorja! Amiga Erika Alves, obrigado com a gente Havana, do Diego, papai Ana, Thelma, Thomas de Bebê Meu filho William Marujo aqui, William Reis Alana também dá com a gente, Alana Reis, obrigado Baca todo mundo, vim te embora Havana, é nóis Ainda não entendi DJ Marujo! O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas derramei Ainda sofro demais por amar você Vem, vem pôr muito bala Não, irei suportar DJ Marujo! Não, irei suportar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Bora lá! Bora! Vem! É o bala! O bala! Da ali bala! Da ali bala! Sim! Baby É o bala! Por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade De chorar Não vai pensando o que ainda sou Por você Se alguém falou Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração segue o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um lugar parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Caiu, hein? Na verdade hoje é o primeiro dia a brinca Como é que vai? Como é que tá? Como é que tá? Por onde eu vou Penso em você Penso em você, hein? Não aguento mais Você vê assim Alvarecimento da de sempre Estilo Play Cara que veste os de Marujo Amigo Cláudio, obrigado Abraço a você Amanhã estaremos por lá pela loja, hein? Meu amor Dá-lhe balada Pra te esquecer Eu vou como você sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como você sou Vou como você sou É, meu irmão Pessoal, é o seguinte A gente tem um público diferenciado A gente tem o pessoal do Bindback, né? Também que estão me cobrando já aqui no Message Então a gente sempre tá detonando coisas diferentes Então eu quero agradecer, meu amigo, a essas produções Que tá com a gente aí Brigadão mesmo aí Vai reconhecendo o nosso trabalho aí Já expandindo também Muitas coisas Então a gente vai trocar os botos Tocamos uma hora de marcante Vamos tocar um pouquinho de Midback E a galera de Midback me cobra, amor O homem do Do bala chegou DJ Marujo Há mais de três décadas Fazendo sucesso Bora Galiparola Sete anos fazendo live por aí Desde 2016 O mestre DJ Marujo Pintibol DJ Marujo Bora Problema Lá vem bola Vem meu irmão Amigo Alan, obrigado com a gente Obrigado Alan, esse cara que gosta de Midback Abaça a maninha É nóis Bicolô Chama todo mundo lá Um abraço Essa não Bora Bora Música Vem Vem comigo Vem comigo Música 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 3, 2, 1, bora! Só o Chidão Seide. 3, 2, 1, bora! Estou na mão, é Baleleñi! Tamanha! Assis, produção! Bala! DJ Marujo, o Murdoque da Batida! Jóelma, o Sando, bora! Jóelma, chegando Jóelma! Jóelma, o Murdoque da Batida! Jóelma, o Murdoque da Batida! Legenda por Sônia Ruberti 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 komme, come on live, come on feel the vibe, come on take a stand in the groove of the man, hold it on, future strong, hold the switch, let's put my body on, turn that time, shut it, let it side, what's it gonna be when you look at the behinds, knocking, shocking, everybody's rocking, to the usual beat, let's just ride, do the talking. DJ Marujo Murdoque Amigo Lourival, obrigado com a gente Olha a Giovana lá também, diretamente Está aqui em Santo Isabel Assiste Produções com a gente também DJ Marujo, como o toque da batida Está aqui em Santo Isabel A cantora é o sonho chegando E você sabe que você está em controle Está aqui em Santo Isabel Eu quero seu sexo Eu quero seu body Eu quero a paz Everybody get down DJ Marujo Essa não Marujo Amigo Lourival, obrigado com a gente Lourival também lá de Sinop Obrigado Maninho, estamos juntos Bora, uma galera do Mato Grosso na área Juntos Juntos Se inscreva no canal. 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 Para o mundo com o DJ Marujo. DJ Marujo.